Eu esperei pela neve o Natal inteiro e ela não apareceu. Esperei no Ano Novo inteiro, também não apareceu. Agora... Olá, pessoas! Eu sou o Ricardo, sou um brasileiro que mora aqui na Alemanha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não deixa de curtir, se inscreva e ativem as notificações. Gente, essa é a primeira neve de 2021. Ai, que delícia! Como eu falei, eu estava esperando tanto tempo por ela. E aí, eu falei lá nos meus stories no Instagram que eu estava super... Assim... Porque em Berlim, ano passado, no inverno passado, na verdade, Não nevou nada. Foram dois dias só que nevou. E que nevaram. E ficou, tipo... Meia hora, no máximo, nevando. Não deu nem pra ficar branquinho, sabe? E aí, esse ano, em Berlim, nevou tanto, tanto. E eu nunca vi Berlim tão branquinha. Porque, né, como eu falei, no inverno passado não nevou. Aí, esse inverno nevou, ficou branquinho. E eu nunca tinha visto. Só vi por foto. E aqui em Munique nevou aquelas... Aquelas vezes todas. Foram umas três vezes, mais ou menos. Mas também não foi aquela neve, assim, de ficar tudo brancão mesmo. E agora, essa neve veio surpreendendo. Porque está nevando muito. E vocês estão vendo aqui, batendo na minha cara, o tempo inteiro? Não para de nevar. Deixa eu mostrar um pouco da rua pra vocês verem. Isso daqui tudo é neve. Olha isso. Olha o tamanho. Lógico que tinha um carro parado aqui e tudo. Mas ainda assim... Olha a rua. Toda branquinha. E essa rua aqui também toda branquinha. Mais um... Ai! Escorreguei. Mais um montão aqui. E olha aqui. Olha como afunda. Está muito fundo. É muita neve. Gente. É muito legal. Porque eu só tinha visto esse tanto de neve assim... Quando eu morei nos Estados Unidos. Foi 2011 e 2012. Eu morei bem no norte dos Estados Unidos. No estado de Wisconsin. E lá a gente pegou temperatura de tipo menos 40. Eufa! Pegou temperatura de menos 40. E nevava tanto, tanto, tanto. Que... Mal a gente conseguia sair de casa, assim. De tanta neve. E lá eu tinha carro para dirigir na neve. Meu Jesus. Que medo. Porque o carro escorregava. Por mais que tivesse... Os pneus eram apropriados, né? Lógico. Para neve. Mas ainda assim... Escorregava tanto. Para fazer curva. Nossa! Era tenso. Só que... É... Nas estradas. Lá as estradas eram super boas. Como aqui na Alemanha também. O asfalto é super lisinho. Parece um tapete. Bem parecido com o Brasil. Só que não. Mas enfim. É... E eles jogavam sal. Para poder... É... Derreter o gelo mais fácil, né? E para as pessoas não escorregarem. Aqui também... Eles jogam também sal. Mas eles misturam com pedra. Não sei porquê da pedra. Não sei se é porque... Quando o sal derrete ainda assim... Fica... É... As pedrinhas para poder não escorregar. Mas é... É o jeito que eles fazem aqui. Gente, acabei de ver um montão de neve. Deixa eu mostrar. Olha esse monte de neve. Ó. Vou abaixar no nível da rua. Tá no tamanho do carro ali. Nossa... Muita neve. E o que é legal... Eu não posso mostrar. Mas as pessoas vêm para a rua... Para tirar... As neves da calçada. Pode ver que a calçada... Olha o piso. Já nem afunda. Tá lisinha. Porque alguém provavelmente já passou... Aqui com uma pá. Com alguma coisa. Para poder tirar. É... Não sei. Se vocês souberem... Me manda aí por... Nos comentários. Talvez tenha alguma lei. Alguma coisa assim. Dizendo que... É obrigatório as pessoas tirarem... É... A neve da calçada. Para a segurança das pessoas que estão passando. Mas como eu falei. Eu não sei. Se alguém souber. Deixa aí nos comentários. Nossa, mas a cidade... Fica linda. Os carros tudo cobertinhos de neve. Olha isso, gente. Os pinheirinhos aqui. Que não são bem pinheiros, mas... São lindos. Essas árvorezinhas. E o Hugo já está... Lá na frente. Com a ufa. Olha essa esquina. Que maravilhosa. Muito linda. Ó. E está nevando tanto ainda. Olha aqui. Não dá para saber onde que é calçada. Onde que é rua. Aqui tem um meio fio. Mas não dá muito para saber. Olha isso. Os pinheiros aqui. Lindo. Lindo. Estou apaixonado. Apaixonado. Que eu nunca vi. A Alemanha. Assim. Com tanta neve. E eu queria muito, muito, muito. Olha o moço. Está dirigindo ali. E a princípio está normal. Não sei se o pneu dele é apropriado. Provavelmente, né? Porque olha o tanto de neve que tem nessa rua. Ah, nem, gente. Muito lindo. Olha como está nevando tudo. E essa minha luva, uma dica para vocês, tá? Uma dica. Essa luva minha, ela não é impermeável. Ela é de pano. Ela esquenta super a mão. Mas daqui a pouquinho, ela está toda molhada. E a minha mão vai o quê? Congelar. A sorte é que o meu bolso do casaco, não sei se deu para ver, mas enfim, o bolso do meu casaco, ele é bem quentinho. Aí qualquer coisa eu tiro a luva molhada e coloco a mão dentro do bolso e fico quentinho de novo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu falei da calçada. Vou mostrar. Olha, essa calçada aqui, alguém já passou tirando, mas essa daqui ainda não. Olha a diferença. E aí tem o rastro, né? Os pés do Hugo. E tem algumas patinhas da ufa também. Que nem fica muito marcada a pata da ufa, porque é muito alta. Aí aqui dá para ver as patas delas. Que aí aqui já está mais baixinha. Ai, estou apaixonado. Apaixonado por neve. Tinha até esquecido essa sensação assim. Ai, que delícia. E é lógico que a gente está aproveitando essa neve toda para ir onde? Na floresta. Já postei um vídeo, vou deixar o link aqui nos cards, vou deixar também na descrição. Um vídeo que eu faço um passeio pela floresta. Só que ainda era outono, não tinha muita neve. Na verdade, não tinha nem nevado ainda. E a gente voltou lá depois que nevou. O gelo já estava meio derretendo. Teve um dia que a gente foi que ia nevar nesse dia. Por isso que a gente foi. Só que aí começou a nevar tão fraquinho, mas ainda assim ficou branquinho, sabe? Só que começou a escurecer, porque aqui escurece quatro da tarde. E foi a hora que começou a nevar de verdade. Só que aí a gente teve que vir embora. E aí hoje, como começou a nevar de madrugada, era quatro da manhã mais ou menos. E agora são umas oito. Então tá com bastante neve. Aí agora sim a gente vai conseguir ver. Aí eu não consigo olhar muito pra frente, porque fica batendo no meu olho. Bom, agora sim a gente vai conseguir ver a neve na floresta. Como que essa floresta vai ficar. Floresta encantada mesmo. Ó, estamos chegando. Daqui uns cinco minutinhos. É porque eu tenho que andar devagar? Porque essa minha bota, apesar de dizer que é apropriada, ela escorrega demais. Não sei muito se ela é apropriada, não. Nessa neve assim, ela não escorrega muito. Mas, nos Estados Unidos, quando a neve tava derretendo, ficava só aquele... Hum, tô comendo neve. Ficava só aquele filetinho, assim, de gelo. A gente chamava de black ice. Ou gelo negro, gelo preto. Porque ele ficava da cor do asfalto, né? Porque o gelo é transparente, ficava então a cor do asfalto, que é preto. E a gente quase que não via, mas quando pisava, escorregava. E aí, essa bota, quando acontece isso aqui, essa bota escorrega demais. A do Hugo, é da mesma marca e tudo, e não escorrega tanto. Não sei porquê. Enfim. Nossa, gente, tá nevando muito. Não tô conseguindo nem falar direito, nem abrir o olho. Tô conseguindo nem olhar pra câmera pra conversar com vocês, olhando no olho, assim. Olha. E fora que meu rosto tá inteiro molhado. Tô vendo ali na frente uma coisa, que eu já falei pro Hugo que eu quero muito. que é uma criança com um trenó, que tem um morrinho ali. E essa criança, eu não sei se ela vai descer ainda. Ah, ela tá correndo, tá subindo com um trenó no morrinho. Ai, gente, eu quero muito! Nos Estados Unidos a gente fazia muito isso. Ai, que saudade. Vou mostrar um pouquinho de longe, porque eu não posso mostrar muito de perto. Olha, tem aquele morrinho ali. E eles tão com um trenózinho ali. Só que já desceram. Ai, tem mais um monte ali descendo. Ah, não. Deixa eu atravessar a rua. Ai, eu não posso ir muito lá perto. Não posso identificar. Ainda mais criança. Mas eles tão descendo com um trenózinho de madeira. Ali. Muito legal. Olha aquele ali. Caiu. Ah, não. Quero muito. Na volta, eu vou falar com o Hugo. Ai, deixa eu dar uma volta aqui, que a moça tá tirando dinheiro. Na volta, vou falar pro Hugo pra gente descer. Mesmo sem trenó mesmo. A gente faz um esquibunda. De bunda mesmo. Ai, que legal. Ai, gente, não dá muito pra ver, né? Porque tem tanta árvore. Ali tem um trenózinho parado, né? Ó. Puxando o trenó com alguém em cima. Ai, que delícia. Aqui na frente tá o Hugo com a Ufa, que quase some. E como eu falei, ó. As pessoas tirando. Só que esse moço, ele é da prefeitura. E ele tá tirando daqui da praça. Ai. Deixa eu atravessar. É muito difícil saber onde que é a rua ou onde que é. Falsada aqui. E seguimos. Ali tá com um carro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E o carro tem uma... Uma pá do lado de fora. Ó. Que vai puxando o gelo, jogando pros lados. E foi a Ufa. E vamos pra floresta. Floresta. E a Ufa correndo na floresta. Aqui é um... Eu mostrei lá no vídeo do passeio da floresta. Aqui é um... Um caminhozinho onde as pessoas vêm fazer caminhada, andam de bicicleta. Então não é muito floresta ainda. Mas a floresta é aqui do lado. Daqui a pouquinho a gente vai entrar. Oi, Hugo. O Hugo tá... Gente, o casaco dele é cinza escuro, tá branquinho. Provavelmente o meu também tá igual. É muito lindo. É muito, muito lindo. Olha. Nossa, maravilhoso. Filha. Oi. A boca toda branca. Ufa. Tá toda molhada. Olha as patas. Cheia de... De gelo grudado. Ufa. Oi. Ai, gente. Tô tão feliz de ter neve. Super emocionado, assim. Queria muito que tivesse neve de verdade pra Ufa conhecer de verdade a neve. Que ela conhecia aqueles pouquinhos de nada. E agora ela pisa, afunda. Ela se confunde no meio da neve ali. Ai, tô gostando. Tô gostando demais. Mas essa floresta já é linda naturalmente. Com neve, então? Meu Deus. Ela está maravilhosa. Eu tô me sentindo em Nárnia. Vocês já assistiram um filme de Nárnia? Nossa, eu tô me sentindo lá. Ou talvez a Elsa de Frozen. Sei lá. Gente, é maravilhoso. Vou mostrar um pouco pra vocês. Tchau. 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 Música Gente, eu não sei onde o Ufa estão, porque eu tô gravando aqui, né? Mas eu consigo saber Segui-los Pelas pegadas Se não fosse isso Estaria perdido nessa floresta Eles vão embora Eu achando que eles estavam por aqui Ah, eles deram a volta ali A ufa está ali na frente, quase não dá pra ver Mas o Hugo já está lá Entre as árvores E aproveitem Vejam Que maravilha Essas, acho que são pinheiros Tudo branquinho E a gente olha lá pra cima Ai gente Que perfeição Lindo demais Da conta Sou apaixonado por esse lugar Nossa, minha luva É de pano Tudo molhado Agora vai ficar Ainda bem que a gente já vai pra casa Ronde mirar um Na minha cara Não Não Esse é o nosso jardim Gente A gente nunca viu Tanta neve aqui A grama quase não aparece E ai o Hugo Com a sua pá De criança A gente foi comprar Essa pá O Hugo demorou tanto Tanto, tanto, tanto Pra escolher E ai quando escolheu Quando chegou A gente percebeu Que era de criança A gente comprou errado Mas o Hugo tá tirando Porque Essas bocas aqui Essas bocas aqui Dá direto no No nosso quarto No banheiro de baixo Tudo isso E fica enchendo de neve Lá Não dentro do quarto Lógico Mas a janela Fica Fica cheia De neve Então a gente tem que tirar Pra não cair tanto lá Até porque Depois Pra gente sair Nessa porta aqui Ou nessa porta aqui Também vai ficar Bem difícil A ufa Se divertindo Na neve Comendo Como sempre E isso daqui Tudo É o rastro dela Alô 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 Passou um vizinho aqui Falando em alemão Gastando meu alemão Só o alô mesmo Mas tá bom Ai Vamos continuar A nossa aventura É gente A primeira neve De 2021 Não tá de brincadeira Beijo Bye Tchau Se inscreva no canal.